E nesse primeiro atendimento, já consegui, com excelência, resultados muito significativos e muito gratificantes no primeiro atendimento com esses pacientes. Bem-vindo, seja muito bem-vindo a essa análise de performance da Elite, da ATM. Aqui eu entrevisto alunos do método desvendando a DTM para ajudar a eliminar a dor do paciente da ATM já no primeiro atendimento e lotar a agenda. Esse é o propósito do nosso método. Eu sou o Randy Marcos e estou aqui com um dos nossos alunos para auxiliar e também entender um pouco dessa jornada desse querido amigo, querido aluno. Muito bom estar aqui com você, Cassiano, não é isso? Cassiano, antes de mais nada, qual é seu nome? De onde você fala? O que é que você faz? De que cidade você está falando? Compartilhe um pouquinho essa história sua com o método desvendando a DTM para que eu possa lhe ajudar ainda mais a eliminar a dor do seu paciente de ATM e lhe conduzir a resultados ainda melhores. Olá, meu nome é Cassiano. Espero que todos encontrem-se bem. Tudo de bom para todos, bons estudos. Eu sou Cassiano, sou fisioterapeuta, sou brasileiro, formação da antiga e eterna Universidade Gamma Filho. Nesse momento, tenho dois anos que estou morando no Porto, pela Nova de Gaia, em Portugal, e estamos com essa experiência nova aqui na Europa, trazendo esse trabalho lindo e gratificante que o Randy tem nos ajudado aí, que é essa parte da TEM, uma parte muito nova, e estamos desvendando essa parte aí. Que massa, né? Um brasileiro que foi morar na Europa, e hoje tem acontecido muito, né? Tem muitos profissionais de diversas áreas saindo do Brasil para ir para outras cidades e buscar novos horizontes, né, Cassiano? Eu mesmo tenho, não em Portugal, mas eu tenho dois pacientes meus que foram para o Canadá, tenho um colega que está indo para Portugal também, buscar novos horizontes, e isso é bem interessante. E dentro dessa jornada que você está comigo, antes de mais nada, né? Você, de fato, já conseguiu, com os nossos conhecimentos, com a nossa metodologia, eliminar a dor do seu paciente de TEM, já no primeiro atendimento, aumentar seus resultados, trazer ainda mais pacientes para você? Conta um pouquinho dessa história. Vamos lá. Randy, minha formação, como eu falei, foi na Gama Filho, antiga e eterna Gama Filho, Universidade do Rio de Janeiro, Campus de Piedade, e onde era justamente localizado um dos maiores centros de odontologia e de medicina na época. E o que que acontecia? Nossos professores, principalmente de anatomia, de parte de cervical e crânio, eram doutologistas, eram dentistas. E eles, como eu falo, abro isso com toda a verdade do mundo, até ser cinco, eu sabia alguma coisa, de ser cinco para cima, só o ato de se alimentar, ouvir, ver e sentir os cheiros. Sabia muito pouco, quase nada, essa integração. Chegava muito bem ali, até nível de ser cinco, tratando com todos os conhecimentos. Sou pós-graduado em terapia manual pela própria universidade, e dali para frente eu não conseguia. E a partir do momento em que eu tive a oportunidade de entrar no curso, de ter essa vivência, esse raciocínio clínico, toda essa perspectiva desse mundo novo de conhecimento, aqui já comecei, além do instituto onde eu trabalho, já tento publicar algumas coisas para o pessoal aí no Face. comecei atendendo vários cursos familiares, meu sogro, minha esposa, filho, e comecei atendendo, porque um foi indicando para o outro até que eu comecei a atender. E nesse primeiro atendimento, já consegui, com excelência, resultados muito significativos e muito gratificantes no primeiro atendimento com esses pacientes. Ok, Randy. Coisa boa, né? Como você, de fato, me conheceu, Cassiano? Como foi isso? Conta um pouquinho dessa história. Vamos lá, Randy. É uma história muito interessante. O que acontece? Tem um paciente, um paciente meu, que ele vem sentindo muitas dores, muitas dores a nível de trapézia e a nível de econ. Não, mas muito, muito, muitas dores mesmo. Ele chegou a fazer tanto agulhamento seco, tanto acupuntura, que já tinha microfribose já no trapézia dele. E atendendo, atendendo que vai, mexe, manipula, faz ajustes articulares, indica para colega, indica para conhecido, e nada, resolvia a dor desse paciente. O neurocirurgião não achava nada na cervical, fez tomografia de cabeça, que se imaginar, e essa dor persistia. Era um mecânico, trabalhava com um serviço pesado, mas, porém, a dor do trapézia, a dor do que ninguém tirava. O que aconteceu? Um belo dia, esse paciente foi com o filho, em casa, aqui, são rios que falam, porra, em Alagoas, igual tem aí no Brasil, não. E pegando o filho dele, para brincar, ele não podia tocar no trapézia, porque ele sentia muita dor. Você consegue me ver, Randy? Você está conseguindo me acompanhar? Sim. O que ele começou a fazer, Randy? Ele começou, o filhozinho dele, pequeno, de três, quatro anos, para jogar, para saltar na água, ele começou a colocar a mão aqui abaixo, da orelha, entre a orelha aqui, e o processo de mastório ali. E, no outro dia, foi, brincou, brincou, foi brincando com o filho, e, no outro dia, ele falou assim, Ana, eu posso ir no consultório, eu preciso muito conversar contigo. Aí, eu falei, você pode, mas eu não sei mais o que fazer. Aí, ele chegou e falou assim, Ana, ontem brincando com o meu filho, eu não sei o que aconteceu, eu não estou sentindo a dor da minha expressão, na minha cabeça, e a dor do meu trapézio, desse músculo aqui da frente, ele fala, mano, da frente, que eu vi, não passou 100%, mas eu não estou sentindo nada. E aí, eu fui e falei assim, mas, gente, como? O que é que está acontecendo? Aí, fui, comecei a estudar, comecei desesperadamente, aí, no Face, aí, apareceu a sua chamada da formação dos quatro dias de desvenda da NatM. Aí, eu falei, é aqui, é agora ou nunca? Aí, fui, fiz todo um cipó, tudo, e começou explicando ali, aí, justamente, nada mais, nada mais, o que aconteceu? Quando ele começou a jogar o filho, saltar com o filho, ele começou meio que mobilizando entre esse hospital aqui e esse temporal. Isso foi tirando essa aferência, e, com isso, essas dores desse paciente foram diminuindo. Caraca! Caraca, que coisa, né? E o melhor é você, hoje, entender, né? Como isso acontece. Perfeito! Isso aí, para chegar assim, vem água no olho, brilhar de tão lindo que é, porque, aí, eu fui estudar, e o que está acontecendo? Aí, quem passa ali, justamente, faz o acessório, o que é que o acessório faz? E leva o trapézio, e eu compro. Caraca! Isso! Exatamente! E, mais uma vez, essa foi a grande chamada. E, depois, eu entrei, vi a formação, fiz aquela introdução ali, que já me ajudou, e muito, e, aí, estou tendo o privilégio de participar e ser o teu aluno. Muito obrigado! Por nada, querido, qual era a sua real dificuldade antes de me conhecer, né? Como você se sentia com esse tipo de paciente? Sim, com toda a sinceridade, o que era que você sentia ao ter, por exemplo, esse tipo de paciente e não conseguir resolver? Qual era a sua dificuldade e seu sentimento? O... O... Onde eu posso falar? Eu não gosto muito de falar, não, mas de ser cinco para cima, é uma incompetência. Eu senti isso incompetente mesmo. E se eu te falar uma coisa, vocês vão acreditar. Meu primeiro emprego, o privilégio de emprego aqui no Shopping Rádio daqui em Gaia, chegando, precisando trabalhar, a gente chega, tem que trabalhar logo, né? Primeira coisa, você tem formação em UTM? Nós estamos com fila de espera que estamos precisando. Aí, eu baixei a cabeça, botei o meu correio por debaixo dos braços, sei a tua seta é ser cinco. E voltei e ia embora. E foi praticamente isso. Aí foi essas foram minhas dificuldades, de impotência. Você vai começando a se sentir impotente, de começar indicando o paciente para os outros. Até lá do Brasil mesmo, que eu estou enriquecendo, estou com paciente aqui, querendo ou não, meus pacientes do Brasil sempre me procuram até hoje. Só que agora ela está com uma questão de função de UTM, você tem como ajudá-la? Não. Não. E isso foi incomodando de um jeito que foi... foi extremamente constrangedor, acho que é a palavra. Entendeu, Rani? Entendi. Entendi. É um sentimento de impotência que ou você se afunda ou você se move. E pelo jeito você se moveu. Você se moveu. dentro dessa perspectiva, hoje você já estudando, tendo uma vivência. O que você gostaria de fato hoje, Cassiano, de dizer, Rani, por favor, eu tenho um resultado. Não queria que você me ajudasse em alguns pontos. Existem alguns pontos ainda de performance, de trabalho, de raciocínio clínico. você grande, a minha história é essa com meus pacientes, e aí você pode fazer um resumo, mas eu tenho esse tipo de dificuldade ainda, porque a minha missão aqui é de fato lhe ajudar ainda mais dentro dessa nave de performance saber seus pontos fracos e apertar alguns parafusos para que você consiga acelerar esses resultados. Eliminar a dor do paciente, porque a gente sabe quanto mais resultado, mais o paciente chega até você. é inevitável isso. Então, fala aí para mim, o que hoje você gostaria olhando comigo aqui frente a frente e dizer, Rani, me ajuda nisso aqui. Rani, uma coisa que tem me chamado muito a atenção, você vai estudando, quanto mais você vai estudando, mais você vai aprendendo, mas mais também você vai vindo dúvidas. Esse é o grande objetivo. É uma associação que ainda tem um pouco de dificuldade, ainda em associar toda a parte parasimpática do simpático associada a todas essas disfunções. Não está nem soltando para a TMI, porque a gente vê que isso está associado ao corpo todo. Isso aí eu ainda estou estudando, não menti, mas eu ainda tenho uma porta de entrada que ainda está estreita, eu ainda estou abrindo novos caminhos, entendeu, Rani? Essa parte de... Quando eu começo a mexer com parasimpático, simpático associado toda a parte de músculo-esquelética, tudo bem, as partes das aferências ali eu já consegui compreender, eu sei que está extremamente ligado também um com a outra, mas essa dúvida ainda bate, martelo bastante nela. Poder ajudar? Uma dúvida, de fato, de quem está em outro nível, de quem está já buscando respirar novos ares, um ar de excelência, de expertise, e isso, de fato, me coloca exatamente no papel que eu estou aqui, que é de orientar, de me guiar nesse processo, tá? Uma das principais causas de disfunções corporais sistêmicas é a simpaticotonia, é quando o estresse aumenta a descarga de adrenalina e vai afetando toda a inervação, toda a vascularização, todo o tônus muscular. E dentro desse desequilíbrio, dessa desautonomia, em grande parte dentro do mundo moderno, o simpático se sobressai diante do estresse e desorganiza a função corporal. E o que é que a simpaticotonia causa, né? A simpaticotonia vai levar a vasoconstrição, a aumento do tônus muscular, a sensação de luta ou fuga, um excesso, um desgaste, e dentro disso a descarga de adrenalina. Pensando no sistema estomatognático para você criar o raciocínio e aprender ainda mais a eliminar do seu paciente de ATM, é preciso entender que dentro dos núcleos do centro de controle do corpo, nós temos o tronco encefálico. E o tronco encefálico, ele tem uma estrutura denominada de loco e cerúlio, que é aquele que tem uma grande importância na formação da noradrenalina e essa noradrenalina tem, pela proximidade com o loco e cerúlio, relação com os núcleos trigeminais. Partindo desse princípio, os núcleos trigeminais recebem influência, interferência direta dessa região pela simpaticotonia e aí aumenta a descarga trigeminal. Esse é um grande ponto, o ponto neurofisiológico. O ponto fisiológico está relacionado com o efeito somatovisceral, que é como? Na verdade, viscerossomático, que é quando o estresse aumenta a sobrecarga digestiva, azia, refluxo, gastrite, afetando a função digestiva, acidez no estômago e aumento da função dos músculos mastigatórios para aumentar a salivação e diminuir a acidez estomacal devido à solução básica que é a nossa saliva. Então, dentro dessa junção, o que é que é preciso fazer? Primeiro, reequilibrar o simpático, que se localiza em região de dorsal e dorsolombar, os núcleos simpáticos, e trazer estímulo para o parassimpático. Só existem dois pontos de parassimpático, crânio e saco. quando falamos em sistema estomatovinático, falamos em crânio, tá? E dessa forma, é preciso analisar quais pontos de conflito, restrição, diminuição de vascularização, rigidez no crânio para você estimular o parassimpático. Então, como é que isso deve acontecer? Você deve estimular como se fosse um reset. Libera o simpático e libera o parassimpático para que o corpo encontre o equilíbrio da função dos dois. Logicamente, associando a isso, trazer o outro suporte, a melhora da desautonomia através da aplicação de alguns exercícios, da melhora do estímulo externo também. Mas, de base, o que você precisa entender é a influência trigeminal no sistema mastigatório é essa irritabilidade. Quando você tem essa irritabilidade, você tem um nível de ansiedade também maior e a relação fisiológica que você deve reequilibrar o simpático com o parassimpático. Deu clareza para você? Perfeito, Rádio. Perfeito. Show de bola. Muito obrigado, Por nada, querido. Tem algo mais que eu possa trazer para você afiar seu machado para você ir para a batalha com seus pacientes e otimizar ainda mais seus resultados? Rondi, a outra grande dúvida que tem aparecido aqui para mim e eu também estou estudando, não vou mentir, acabei assistindo umas lives a sua, é sobre o que tem aparecido muito sobre o zumbido e insônia ou um em cada área. Isso é o que tem aparecido, Rondi, é o que tem dado mais dúvida. É por isso que eu estou compartilhando. Ok, a insônia tem muita relação com a alteração autonômica, né? é como se o corpo não entrasse em uma homeostase, em um equilíbrio, tá? E a primeira coisa que você tem que fazer é buscar essa relação crânio-cervical do parasimpático com o simpático e tentar melhorar isso. Não é o foco das disfunções de ATM, mas são comorbidades associadas. E se tiver relação com a discussão da ATM, você trabalhando dessa forma vai conseguir atingir um nível ótimo de resultado, tá? O zumbido, o tão temido zumbido que chega no consultório e a gente já fica louco, né? A primeira coisa, você se transformando agora em expert em ATM, atingindo resultados acima do nível médio do pessoal, você começa a perceber que existe zumbido que é da nossa alçada e zumbido que não é da nossa alçada. Então, o zumbido da nossa alçada é o zumbido somato-sensorial. Ele precisa ter e sofrer interferências associadas com movimentos, com o sistema murcho-esquelético, com a estrutura somática do corpo, tá? Se não há relação com isso, pelo contrário, há uma relação química, uma intoxicação, vários problemas associados, infelizmente, a nossa atuação fica limitada, porque não é a nossa área. Ok. Agora, uma vez encontrando restrições, esquece o zumbido. Puf! E vai agora trabalhar no raciocínio neurofisiológico que o método desverdenado de ATM traz, onde está a restrição, onde está os pontos de conflito, como você pode fazer os testes provocativos, como você pode encontrar a causa verdadeira do zumbido do paciente, e assim trabalhar do ponto de vista integral, o foco na causa para eliminar de forma rápida. Perfeito. Deu clareza para você? Muito obrigado, Rania. Deu clareza, né? Porque quando você tem a base, é aquilo que eu falo, tem muitos colegas que perguntam, ah, eu não sei se é para mim, eu nunca atendi paciente de ATM, eu nunca tive nada sobre isso, igual a você, que disse aí, ah, de ser cinco para cima, eu sou um incompetente. Então, muitos chegam para mim, ah, eu nunca tive isso, eu consigo gerar resultado? Sim, justamente você mesmo dizendo aí que está conseguindo esse tipo de resultado, e também porque eu entendo essa dificuldade, e aí você, mais do que nunca, pode dizer isso, é da base, né? A gente vai dessa base anatômica e constrói uma base sólida para poder conversar em alto nível em um momento como esse. Eu só posso conversar de simpaticotonia para simpaticotonia se eu lhe der essa base, porque eu não posso subentender que a faculdade lhe deu esse conteúdo, não. Eu vou, como você sabe, cada módulo trazendo e construindo isso, do básico, aquela anatomia integrativa, biomecânica, fisiologia, neurofisiologia, para lhe dar a base para você, a subsistência, para você existir como um experto em ATM. Não é isso? Perfeito, Rande. Dentro dessa pegada aí, tem algo mais que eu possa, está sendo muito bom conversar com você, porque eu sempre sei, né? Que cada aluno aprende de uma forma e o foco é fazer com que você corte as arestas e siga um caminho conquistando seus resultados. Rande, seria mais um testemunho. Não sei se entraria porque não fique à vontade. Até que eu já comentei, que eu postei já no Face, já dos pacientes, é como eu trabalho no Instituto de Neurologia aqui, como todos sabem, que eu sempre coloco no corpo, e eu aprendi duas coisas muito interessantes consigo, que foi o seguinte, está com medo, vai com medo mesmo, às vezes dá medo. E pacientes neurológicos são tracostomizados, são craniotectomia, gastrotomia, todo tipo de cirurgia que você imaginar. e o que nós paramos antes para analisar desses pacientes? É tipo como se estivesse focando só praticamente na TM. Coitado, ela é uma vítima. E o que nós estávamos o tempo todo? Querendo mexer em pacientes neurológicos, alongando o músculo, mobilizando, mobilizando, até que paramos, reunimos e falamos, vamos pegar esses pacientes agora, vamos esquecer um pouco essa paranoia de só querer mobilizar esses pacientes e inibir padrões, enfim. E o que nós começamos, daí o nosso coordenador, neurológico, e começamos a trabalhar todos esses sistemas de tomaturno genético deles, associado a cervicrânio, cervical e toda a parte de torácica até a pelve. E por que isso veio, claro, todo um trabalho de mobilizações faciais e todo um contexto aí, uma perspectiva que você vem tentando ajudar esse paciente e estamos conseguindo tirar a dor de cabeça desses pacientes, mordidas, cruzadas, igual foi a da paciente que eu gostei por último aí. E qual é o maior sonho deles? Ficar em pé e um dia tentar dar uns passinhos, que é o que nós estamos conseguindo com a maioria. Antigamente, tínhamos esses pacientes ali sentados, alongavam, mobilizavam, colocavam um pouquinho em pé, botavam ali na gaiola do Tera Sutra do Pai de Sutra para quem gosta mais e pronto, depois botavam as hortas tudo de novo, sentavam, botavam com um montinho deles. Agora nós estamos com uma visão completamente diferente do que podemos ajudar esses pacientes. Entendeu? Não ali aquele confinado ali em uma cadeira de roda, uma cama que vai chegar ali na terapia, vai ser alongado. Não, não, pelo contrário. São pessoas ali que nós estamos colocando em Tera já para ter atividade laboral. é uma coisa que é muito grande, é uma imensidão, estamos falando de pacientes neurológicos, pacientes que mamão se mexe, tá entendendo? E essa, esse era o que eu tinha para falar. E para esses alunos que estão vindo agora, a gente foca em estudar, dê o máximo que é extremamente prazeroso o resultado, é assim, de brilhar o olho. E isso me gera uma satisfação muito grande, né? Porque eu estou sendo vetor nesse processo, mas, e que sempre foi esse o objetivo, né? Eu sempre falo, e vocês já devem ter me visto falar isso, que eu estou nem aí para você, carciano, profissional, eu estou aí para o paciente que você vai atender. E um relato desse seu nos coloca frente a frente com essa missão que, caraca, está valendo a pena, a valendo a pena. E hoje, Cassiano, você como profissional que antes se sentia incompetente, se sentia limitada, qual é a sensação? O que é que define hoje o Cassiano após o método de vendando a DTM? Ô, Rond, é um é uma superação, uma coisa assim, uma coisa que você, um desafio que você venceu, que você ultrapassou aquela barreira ali de C5, e você se sente assim, eu estou conseguindo, porque cada dia é um degrauzinho, você vai estudando, aprendendo, praticando, erra, errar faz parte, mas hoje eu me senti extremamente satisfeito, extremamente motivado, vou falar, porque isso acontece com tuas, voltei a estudar a 200%, que eu já estava ali naquele meio que vai, não vai, e extremamente agradecido a tua esposa, a tua equipe toda, assim, vieram, claro, não, que sua região, vieram pessoas que caíram na minha frente de Deus, porque você sai do teu país, você deixa papai e mamãe para trás, vem com a minha família, minha esposa e meus filhos, mas é saudade, é clima que é diferente, com todo respeito aos portugueses que vão ouvir isso, mas o jeito brasileiro do carinho, do abraço, isso aqui não é muito, ainda mais que ainda cheguei aqui no outro, em seguida logo veio o Covid em cima, ou seja, isso deu um boom, e a DTM, o Randy entrou, caiu nesse meio aí na missão, eu acho que essa é a nossa missão, estou aí também abraçando a causa para nos ajudar, e hoje eu me sinto completamente realizado, completamente satisfeito com tudo, não me arrependo de nenhuma linha, desde o primeiro dia, 5 de maio para frente, é só crescimento até hoje, e mais uma vez, obrigado por tudo, Randy. Show de bola, show de bola, cara, eu acredito que é muito bom, quando a gente tem esse tipo de relato, mas melhor ainda é entender, é bom o relato, é bom o tirador do paciente, mas bom mesmo é se sentir procurado, como é que dá isso, a procura pelo seu trabalho, como era antes e como é agora? O que acontece, quando cheguei, estava dando toda a entrada em toda a documentação aqui, parou tudo pelo Covid, o CEF aqui, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, pararam, e eu consegui, por indicação do Brasil, esse emprego nesse instituto, biologia, que sempre trabalhei com neuro também, e fiquei sabendo também, você já trabalhou com neuro também, foi avaliador, já fiquei sabendo, isso aí, e o que acontece, eu estava praticamente, eu tenho, vim com toda a minha estrutura do Brasil para cá, que eu desmontei as clínicas e viemos embora, em outro momento, a gente ficou conto por detalhes do que aconteceu, e estava praticamente, a minha parte de terapia manual de dor crônica, eu estava parada, eu arrumei esse primeiro emprego e fui ficando por ali, a carga horária completa, consegui, graças a Deus, um contrato e fui ficando por ali, nada melhor para quem acabou de chegar de fora, entendeu, Andi? E isso, depois comecei a fazer o curso, como eu expliquei, comecei atendendo aqui, uma senhorinha que sentia fortes dores de cabeça ali, dificuldade para mastigar, e dessa menina indicou para o neto, que era lá de Lisboa, quando vieram passar as férias, veio me procurar, e nessa transição aí, claro que sem clínica, eu vou combinando com uma aqui, um espacinho de outra ali, até mesmo trabalho, hoje no trabalho, o que eu fiz? Fiz uma proposta com meus chefes, com meus coordenadores, e depois do horário, eu já comecei a abrir um espaço de atendimento para esse tipo de paciente, está tudo aprovado ainda, entendeu, Andi? Mas já consegui dar um passo que ninguém tinha feito proposta nenhuma desse tipo para eles, entendeu? Ótimo, ótimo. E você considera, assim, que sua demanda, sua agenda aumentou quantos por cento? Ah, tantos por cento, x por cento, como é que você conseguiria pensar? Pelo que você está me dizendo, você literalmente não tinha paciente, né? E agora, é que o Cassiano, por conta da ATM, que está sendo conhecido, está sendo procurado, e está sendo um objeto de cobiça, né? Como é isso? O que acontece, pela vizinhança aqui, eu estou em Vila Nova de Graia, como eu comentei, é o terapeuta da cabeça, do crânio, eles brincam muito, é o terapeuta da cabeça, eles tiram dor da cabeça, é o menino que tira dor da cabeça, e dentro dessa perspectiva, nada melhor do que a divulgação, além de, claro, todos os conhecimentos, nossos profissionais, nossos amigos da área de saúde, mas o boca a boca também, ele é de excelência, eu sempre gostei muito desse, dessa indicação do boca a boca, entendeu, Rani? Aí hoje, praticamente ninguém, eu tenho hoje, uns 100% dos pacientes que eu estou atendendo aqui, e venho falar com toda a humildade do mundo, isso tudo é uma luta, é um trabalho, que eu vejo aqui mais uns tempos, muito pouco tempo, eu já vou pedir redução da carga horária do meu trabalho, para começar a focar nessa demanda, de ter um próprio espaçozinho, de montar um negocinho, para começar a ir dando conta dessa demanda desses pacientes que estão à procura, tá entendendo, Rani? Sim, então, de estrangeiro, sem pacientes, há microempresário na Europa, né? É isso, né? É merecedor, é merecedor pelo esforço, pelo resultado, focando mais, voltando, dando um passo atrás, naquela nossa conversa, por que, de fato, assim, você decidiu investir, no método de verdade, no método de verdade, no método de verdade, na DTM, o que te impulsionou, e ao mesmo tempo, a gente sabe que estava no período de pandemia, o que te freava, talvez não, fala essa dualidade, naquele momento, de se inscrever, né? A gente sempre tem aquela dúvida, você, em Portugal, não me conhecia, o que te fez, né? Comprar, investir, mesmo sem me conhecer? Vamos lá, é uma história bem interessante, também, tá? O que aconteceu? Aos colegas portugueses, que eu tenho certeza que vão ver isso, os portugueses, eles têm, são muito teóricos, tem uma base teórica monstruosa, a recém-formada, que é a minha estagiária, ela já tem o mestrado dela, já tá aí, ela usa a bansa pra ir pro doutorado dela, ou seja, mas, porém, o que eu observo, eu tô falando da minha parte clínica, e um pouco do convívio que eu tenho nas clínicas aqui, mas, porém, o manual, meter a mão ainda, então, tá aquele negócio, enfim, no Brasil, os terapeutas manuais, isso aí já tem, já vem, há bem mais tempo, mas tem muitos terapeutas muito bons, de excelência aqui também. E o que aconteceu? Nessa pandemia, eu falei, mô, conversando com a minha esposa, que nós temos, a partir de agora, tanto ela como a engenheira, e eu como físio, não, a gente tem que trazer um novo. Até então, eu tenho a formação do Neuro, do Pé de Assute, do Tera Assute, e quando nós chegamos aqui, pra montar uma estrutura dessa, nós vimos que não ia ficar tão em condições, ia ser muito mais caro do que a nossa realidade. E o que que eu falei? Nós vamos ter que ver agora alguma outra coisa, como eu já trabalho em terapia manual, que eu alugo uma sala, eu monto minha maca, mas só que eu tenho que trazer um diferencial, porque aqui é entupido de osteopata, entendeu? Onde que tem osteopata, é igual a igreja no Brasil, tem muito, entendeu? E aí, o que que aconteceu? Vamos olhando, vamos pesquisar, vamos estudando aqui alguma coisa, veio a questão desse paciente, que não estava resolvendo o problema dele, nesse meio tempo, no Face, foi que apareceu a chamada do DTM. Eu nunca esqueço, ali vi o do do seu paciente numa sessão, eu falei, gente, é aqui que eu tenho que entrar, e fui ouvir alguns áudios, alguma coisa, e tudo isso passou. Só que eu venho humildemente agradecer, um grande abraço à tua esposa, que ela foi uma pessoa extremamente usada por Deus, que eu não tinha um centavo até meio dia, do dia pra fazer a inscrição do curso, ligando com ela, negociando com ela ali, eu falei, mas eu não tenho, será que não tem como dividir, me dê um desconto, e ela com toda a paciência do mundo, um grande abraço para a tua esposa, que Deus abençoe ela, vocês e sua filha rica e embolantemente. Daqui a pouco, do nada, minha esposa liga e fala, amor, pode fazer a inscrição com meu pai para me emprestar o dinheiro. Eu falei, benço, Senhor, é isso aqui mesmo. Mas em questão de vir de meia hora, eu não tinha um centavo, eu consegui o dinheiro do curso, e estou pagando, estou quase terminando de pagar, graças a Deus, e foi basicamente todo esse envolvimento dessa história, tudo parado devido à pandemia, parou mesmo, aqui é diferente do Brasil, que algumas coisas iam funcionando, que não, que parou mesmo de dar multa fora do seu sítio, da sua casa, e travou. E com isso tudo aí, veio entrando no sistema, como eu falei, eu não conhecia nada, uma área extremamente nova, que estou estudando cada dia mais e mais, correndo atrás, errando aqui, tento ali, tento um pouquinho na família aqui, vejo, não deu certo, vou tentando de novo, boto, estudo, e foi basicamente isso, André, essa é um pouco do contexto da minha história. Que coisa, né? Porque o sogro emprestou o dinheiro para a filha, para o genro, né? Isso não é fácil, você sabe. Não é fácil, por isso que é coisa de louco, né? Tipo, e é o tipo da coisa, é muita decisão, né? Por sua parte, muita vontade de querer crescer, de querer fazer acontecer. E com toda a seriedade, Cassiano, a gente está aqui para isso, tá? A gente está aqui para transformar vidas, para devolver sorriso, para fazer o profissional alcançar o sonho que ele sempre quis, né? Agora, fácil, nunca vai ser. Nunca vai ser, é verdade. Uma coisa, eu digo, eu pego na mão, eu dou 150% dos meus 50%. Os outros 50%, se você quiser dar 25%, 70%, 100%, 150% junto comigo, depende da sua decisão. E isso vai determinar o seu resultado. Eu tenho o método que eu consigo esses resultados extraordinários, faço você conseguir como você está conseguindo. Agora, é preciso uma tomada de decisão, é preciso deixar crenças para trás, fechar o olho e seguir no foco, na decisão, estar determinado para fazer aquilo. E diante disso, trazendo isso na memória agora, é o que mais te emociona dos casos que você já teve, que você nunca imaginou que pudesse acontecer e pudesse ir ao rande. Só isso aqui valeu demais a pena. Eu já estaria satisfeito se só isso tivesse acontecido. O Rande, foi o dia que eu consegui colocar aquele primeiro caso que eu coloquei no relato lá do Facebook, que o paciente pegou na minha mão, chorando, e falou que assim, Ana, eu queria tanto parar de ter essas dores de cabeça e conseguir, pelo menos, eu não queria andar não, eu só queria conseguir ficar em pé. Você pode me ajudar? Rande, no dia que aquele menino ficou em pé e que parou de sentir que ele não ficava em pé porque ele sentia muitas dores de cabeça e entrava toda a tensão do sistema, e bruxismo e que ele ia travando tudo e ia entrando, enfim, as compensações de corpo abaixo e fora. O dia que aquele menino ficou em pé e eu falei com ele, o mais difícil você fez se eu ficar em pé. Agora não custa nada você conseguir dar uns dois passinhos. Você já não tem dor de cabeça, não está mais com mordida cruzada, já está todo simétrico. Vamos dar uns dois passinhos. Ele começou a andar nas barras paralelas. Aquilo eu me senti assim, acho que nem se tivesse ganhado na Mega Sena, eu acho que teria tido tão feliz igual eu fiquei naquele dia. Tipo assim, obrigado, entendeu? E são externamente gratos, primeiro a mente a Deus, depois a mim. É uma coisa assim, não tem valor, não tem como mensurar o grau de satisfação que é você, tipo assim, poder ajudar, ganhar um sorriso. Porque a gente não mexe com um paciente, a gente mexe com uma estrutura, a gente mexe com uma família. Está me entendendo? Essa parte mexeu muito, muito, muito mesmo comigo. Sim, que demais, né? Que demais, né? É uma missão, realmente, é algo que eu adoro esse momento de bate-papo com vocês, alunos, de tentar ajudar mais ainda e profundamente conhecer vocês, de saber, de fato, a história e o quanto de resultados você vem trazendo aí. Muitos estão me procurando, Cassiano, porque querem, né? Aprender a eliminar todo o paciente de ATM já no primeiro atendimento, querem aprender a metodologia, mas muitos não acreditam, não acreditam que é possível e até entendem, porque, de fato, a gente não teve esse conhecimento. Você passou por uma faculdade renomada dentro do Rio de Janeiro, você tem formação em pós-graduação e mesmo assim era, vamos dizer assim, o que você falou aí era incompetente, né? Nessa região de disfunção de ATM e eu até entendo a dúvida deles e nada melhor com toda sinceridade e aí você fica à vontade com o seu coração, com o que você quiser. O que você poderia falar sobre essa realidade, né? De onde o Cassiano estava para onde ele está hoje, o que ele construiu, é possível ou não eliminar todo o paciente de ATM já no primeiro atendimento? O quão gratificante, o quanto de paciente você tem conquistado quanto a isso? que você poderia resumir essa jornada sua comigo em menos de seis meses ao meio de seis meses, né? Que a gente está junto aí. Isso mesmo. Vamos lá. O que que acontece? Foi quando nós conversamos, eu não tinha praticamente pacientes nenhum e dos primeiros atendimentos que comecei subindo ali associando e até então eu sempre fiz bem de uma linha de atendimento sempre ascendente, mas nunca tinha parado para ver o sistema descendente e era ali onde eu bloqueava, por isso que eu parava em C5 mesmo. E o que acontece? Respondendo a tua pergunta agora, é uma coisa extremamente linda de se falar porque você consegue atendendo um paciente e vendo aquele resultado ali, foi uma primeira, igual eu falei que foi uma senhora, tem uma vizinha minha aqui, aqui em Davila Nova de Gá, no Porto, né? Que essa senhora sentia dores de cabeça fortíssima há oito anos e praticamente já só conseguia mastigar com um lado só da boca e o outro lado eram os estalidos extremamente fortes e não conseguia de tanta dor que tinha. E no primeiro dia que eu atendi essa senhora eu fiz toda uma reorganização, naquele dia ela falou, meu filho, de oito anos que eu sinto essa dor e esse desconforto, essa foi a primeira noite que eu dormi sem ter que tomar remédio e conseguir sentir uma firmeza, uma propriocepção, termo técnico falando, em conseguir mastigar o alimento sem ter que dar duas mordidas para um lado e para o outro e ter que engolir de vez para não sofrer. Entendeu? E através dessa paciente que é extremamente conhecida aqui na redondeza toda que ela começou indicando um e foi indicando o outro e que isso aí começou a virar uma coisa muito satisfatória e muito interessante que as pessoas procuram porque não estou falando de um ano, estou falando de cinco, de seis, igual essa paciente mesmo que eu botei no Face ali agora, é quatro anos depois do acidente dela ninguém nunca tinha tirado, foi o único terapeuta que tirou a minha dor de cabeça. Isso é extremamente prazeroso, está me entendendo, Rádio? E o que eu deixo é isso aí, essa satisfação de você conseguir de praticamente um nada depois que entrou todo um sistema há muito pouco tempo que eu falo, estou engateando ainda, nem pega, não estou ficando, tenho que aprender muito contigo ainda com a tua equipe, mas indo com medo e com medo mesmo já conseguindo alguns resultados e graças a Deus muito satisfatórios. Que demais, que demais. Fico muito grato pelo voto de confiança e eu acho que você, diante desse bate-papo, eu consegui lhe ajudar, tirar suas dúvidas, você contou a sua história e é isso que vale, esse momento, esse episódio aqui onde a gente vem conversando sobre análise de performance e desenvolvimento, saber que existe muito, mas muito a evoluir, mas saber também que o caminho está sendo muito gratificante, está sendo muito satisfatório e que existem vidas sendo transformadas. Cassiano, eu agradeço demais a sua disponibilidade em a gente trazer, poder fazer a sua análise e ao mesmo tempo compartilhar com mais e mais pessoas esse momento para que cada vez mais pessoas possam entender é possível sim eliminar dor do paciente com disfunção de ATM, lotar agenda, ser reconhecido como você está sendo em terras estrangeiras e, de fato, se sentir satisfeito, feliz, instrumento de transformação na vida das pessoas, fazendo o que Deus colocou na sua vida para ser instrumento com o dom de ser profissional de saúde. Eu sou extremamente grato pela sua decisão e humildade de ter recebido a ajuda do seu sogro em prol de um propósito, o propósito da sua família, primeiro, e o propósito da sua vida profissional e dos seus pacientes. Muito obrigado, Rande. Obrigado, Rande.